É mais uma ocorrência apresentada aqui no plantão da Delegacia de Santa Cruz do Capibaribe. Desta vez, dois indivíduos sendo apresentados nessa delegacia com uma quantidade de maconha, aproximadamente 700 gramas. Nesse momento eu converso com o oficial, na verdade de operações, o Sargento Joandes, que repassa mais informações sobre essa ocorrência. Sargento, sobre esse fato, o que você pode nos relatar de informações? Boa noite. Ok, esse fato deu-se nos nossos serviços diários, nossas abordagens diárias, em pontos de risco, são aqueles pontos que mais ocorrem em eventos negativos, nós tratamos eles como pontos de risco. Então ali a gente satura as nossas ações. Eu, juntamente com o GAT, com a Guarda Municipal Local, nós nos unimos mais uma vez, de manhã, de tarde, de noite, para a gente saturar esses pontos de risco, para diminuir os riscos de violência e com isso a população é quem ganha, né? Então isso deu-se agora por volta de 22 horas, aproximadamente, quando nós estávamos ali fazendo o percurso ali do modo acento, né? E nós visualizamos esse celta, um verde discurso, se não me engano, e com esses dois elementos em ato de suspeita. O que é isso? Eles estavam desconfiados ou querendo olhar ou não para a polícia, né? E eles próprios se entregaram, né? A gente fez a perseguição, a ordem de parar, eles não pararam. Nós conseguimos visualizar um pacote sendo lançado daquele efeito de veículo para fora. Aí foi que a gente botou realmente de vez, né? No popular, botou neles, né? Porque assim, a polícia militar, ela não pode temer. Nós temos que confiar em Deus, né? E ser proativos, né? A gente botou neles, no popular, vamos lá, vamos lá, para, para, para. Aí eles pararam, a gente fez a nossa abordagem com segurança, né? Tínhamos cinco viaturas. E com eles, mais nada ilegal no momento, mas conseguimos encontrar o pacote com aproximadamente quase 700 gramas de substância análoga à maconha. Tudo isso que a gente trouxe para cá está sendo aqui entregue na área de plantão. É aquele velho ditado, né, Sargento? Se você não deve, não tem por que temer. É, mas para eles hoje, graças a Deus, né? Deu errado, né? Porque nem sempre as ações maléficas, a população, nem sempre vai dar certo, né? E hoje, graças a Deus, ao nosso efetivo, né? Que está sempre ativo, né? Sempre atento. E eles, né? O nosso modéstico, o feito, visualizou essa atitude, né? E deu o toque para mim, deu o toque para o gato, para o pessoal lá e deu certo, mais uma vez, esse resultado positivo. Agradeço a Deus, agradeço a imprensa, que está sempre conosco. E também a população, a Edição do Carabaribe, a população hordeira, são guerreiros, trabalhadores de Jataúba, Brejo da Amar de Deus, Fazenda Nova, Toritama, Vertenta, Quartilha, que são cidades que compreendem a nossa área, né? Então, um abraço a todos vocês e continuem confiando no trabalho da polícia. Essa abordagem ali na PS 160, nas proximidades de Moda Center Santa Cruz. Esses indivíduos chegaram a relatar o efetivo, se são daqui da cidade ou de outra cidade, circo vizinho? Nós verificamos, né? Em primeira instância, e eles são naturais de pesqueira, né? Inclusive, eles disseram, tá meio estranho, né? Que estavam vindo de pesqueira porque o Guaru tava voltando. E o que é um carrocelo, eles estão com muito dinheiro, né? Pra colocar combustível num carro e ficar rodando pesqueira, o Guaru já tava... Ao meu ver, ao meu ver, né? Isso aí vai ser investigado pela Polícia Civil, eles vieram comprar pra entregar o Impulso Fundo, entendeu? Mas, felizmente, eles não entregaram e foram tiradas de circulação, né? Quando a maconha é tirada de circulação com os melianos, né? Isso aí diminui os índices de violência. Porque a violência, ela é gerada por tráfico, por droga, por maconha, tudo começa ali. E quando nós conseguimos tirar a esticulação, ficamos felizes porque é um jovem que vai deixar de consumir, é uma mãe que vai deixar de chorar, né? E nós estamos tirando, tirar isso aí de ação, entregando à Polícia Civil. O veículo Corsa, no qual estaria sendo ocupado por esses dois indivíduos, algum tipo de restrição? Olha, em primeira instância, não. Em primeira instância, nós vamos fazer aí uma consulta aí mais detalhada aqui na Delegacia Civil pra ver se tem mais alguma coisa. É importante frisarmos o trabalho que vem sendo desempenhado por todo o efetivo da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Civil Municipal e a população, não só aqui de Santa Cruz do Capibari, mas da nossa região como um todo, trabalho esse que vem surtindo efeito, apresentando, na verdade, aqui na Delegacia de Santa Cruz, ocorrências de tráfico de drogas, armas e indivíduos também nocivos à sociedade sendo tirados de circulação. É a Polícia Militar cumprindo a missão dela, né? Em conjunto com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, o local, as guardas das outras cidades também, são guardas maravilhosas. Isso aí é... nós estamos cumprindo a nossa missão. E isso eu posso dormir, posso deitar de cabeça, eu posso me deitar e ter um sono realmente, quando assim que puder, chegar na minha casa, né, amanhã, quando eu largar, eu posso realmente ter o meu sono tranquilo porque a minha missão foi cumprida, objetivo alcançado e resultados positivos pra população. A gente agradece pelas suas informações e, é claro, parabeniza ao trabalho de todo o efetivo do 24º Batalhão. Nós que agradecemos, a imprensa também tem confiado no nosso trabalho, isso é importante, né, a gente ter a confiança do povo, a confiança da imprensa, dos colegas de trabalho, né, confiança não se cumpra, né, se conquiste com o trabalho, com o empenho, né, e com muita fé em Deus. Eu agradeço a vocês e a toda a população de Sanduco de Capari. Tá aí, sou o Sargento João Andres, trazendo informações sobre esses dois indivíduos apresentados aqui na Delegacia de Plantão de Santa Cruz do Capibaribe, com essa certa quantidade de maconha, esses indivíduos que foram conduzidos agora há pouco ao exame trauatológico aqui na UPA de Santa Cruz do Capibaribe. É claro, também com a matéria completa sobre esse fato, você poderá estar acompanhando através do blog eagrestnoticia.com. Com imagens de Beto Melo, a reportagem é de Henderson Mardin.